A gente sabe que esse cara é um explorador, que tudo ele negocia com as provas, ele diz que ele desenha lá, então ele promete que ele vai passar o desenho para o narrador e o narrador tem que passar as provas para ele e aguentar as consequências, mas ele oprime absolutamente o narrador, ele não odeia o cantinoso, mas ele é estimulado a pensar na possibilidade do extermínio desse cantinoso, porque afinal de contas ela já disse para a gente essa coisa nojenta que é esse cão, é esse olhar que se tinha sobre a África, é esse olhar que se tem sobre a África, é só a gente pensar que África, amiga, nos mente. Essa circularidade continua, os outros contos eles trazem personagens que estão dialogando com aquela situação que aconteceu também no cantinoso e ele trabalha a opressão de diferentes maneiras em cada um dos outros pontos. E a Capulana tem esse projeto de trazer, se chama Vozes da África, trazer essas vozes para cá, que não são muito mais do que isso. E no meio dessa história surgiu um ponto que não fazia parte do livro, que é o Rosita até morrer, que tinha sido só publicado, às vezes em periódicos, em revistas, em jornal, em jornal notícias, né? E pediu a atualização para ele, para incluir o nosso posto, mandou-nos, o nosso simples. Minha boca não gosta falar coisa que meu coração está a dizer, mas minha cabeça fica maluca quando minha boca não diz, eu gosto muito você. Às vezes eu penso, tu foi no escurandeiro arranjar remei-do para eu gostar em você, tu faz eu sofrer. Eu choro, eu zanga, eu esquente-se, eu gosto de você outra vez muito. Tu que não presta, tu gosta mulher similar do que draba a você. Sou eu, rosa de teu coração, que manda esta carta para teu coração Chico Mandlati está a escrever carta também, manda os cumprimentos Chico não vai dizer ninguém coisa que escreveu para você